Os municípios brasileiros estão reforçando as visitas domiciliares e ampliando as ações de monitoramento e combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue, da febre chikungunha e do vírus zika. Entre as medidas para intensificar o monitoramento estão as salas de coordenação e controle. As unidades locais ampliam as estratégias de enfrentamento ao Aedes aegypti e qualificam as informações sobre as visitas a domicílio. Atualmente em todo o país, 163 cidades já possuem suas salas de coordenação e controle. Apenas em março, cerca de 22 milhões de imóveis foram visitados em todo o país.